O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou uma fiança de 175 milhões de dólares nessa última segunda, dia 1º, perante a justiça do país para evitar o embargo de suas propriedades após ter sido condenado em um caso de fraude financeira. Candidato que deve representar os republicanos nas eleições para presidente em novembro, Trump terá que enfrentar ainda em abril mais um processo na justiça, neste caso penal, por supostamente ter pago 130 mil dólares a uma ex-atriz pornô em troca do silêncio da mulher no final da campanha eleitoral de 2016. Uma semana atrás, um tribunal de apelações de Nova York aliviou a pressão financeira sobre o bilionário republicano, ao reduzir a fiança de 454 milhões de dólares para 175 milhões. Em fevereiro deste ano, o ex-presidente e dois de seus filhos foram multados por fraude financeira dentro do seu império imobiliário, a Trump Organization, por terem supostamente inflado seus ativos durante a década de 2010 para obterem empréstimos mais favoráveis dos bancos.